Só deixa eu falar, corta aí Eles são muito ruins em rima, não que eu seja bom, mas eles são muito ruins É impossível eu sei algo pior do que aqui É, tá complicado, espero que eles sejam o melhor jogador de LeBlanc do que fazer um rima Eu não sei, viu Porque se for pior, meu Deus do céu A gente tem que ver em Recife, né, porque agora era o terceiro jogo então da série Vamos desempatar isso então, acabou em Pro Game, agora querem essa vitóriazinha pra sair desse 1 a 1 É, vamos ver, é um jogo que reseta, como eu falei, que era um jogo muito importante Esse segundo jogo da série melhor de 5 Nós temos agora uma melhor de 3, tá 1 a 1 O time pra vencer precisa de duas vitórias Pra subir pro CBLOL, pra ficar no CBLOL, duas vitórias Você quer confundir num negócio esse povo, que agora virou melhor de 3 Tá 1 a 1, tem que ganhar mais 2 Não, sim, sim, é como eu falei, virou uma mini melhor de 3 dentro da melhor de 5 Tá aí, tem um pique se plantarinha pra vocês Mas o jogo 1 a 1, tá tudo empatado Jogo do desempate, jogo pra ver quem sai na frente agora Importantíssimo, afinal de contas Quem ganha essa partida fica um passo da classificação Da entrada para o CBLOL Ou no caso da equipe da Kabum, da manutenção da sua vaga No CBLOL, os bans já vão ali acontecendo Muito se repetindo Karma e Cassiopé, então O Goku e o time da Pro Game não gostaram muito A Cassiopé do Titã, foi um grande problema pra eles E do outro lado, a Kabum tira Thalia e Vladimir A Pro Game devolve agora com o Syndra Então foco nessa rota do meio Perfeito, então ali já foram os 3 bans Iniciais do lado da equipe da Pro Game 4 bans no meio do Sim Pois é, muita coisa, muita, muita, muita coisa Se levar em consideração que a Karma pode ir pro beat Você pode, claro, já vai aparecer sim O Kami já trouxe no CBLOL Essa Karma na rota do meio Foi crucial pra composição deles ali com aquele poke Vamos ver agora ali esse ban final Da primeira fase de banimentos Da equipe da Kabum Faltam 2 segundinhos e Mausaha aparece E também pode ir pra rota do meio Pode E já foi utilizado no Tokers Já foi utilizado na rota do meio também pelo Tokers Bom, então temos aí os 6 primeiros bans Pro Game tem agora 20 segundos pra fazer a sua primeira escolha Será Lulu, Force Peak, o Gragas Que foi banida no primeiro jogo, que também passou Não, é a Lulu mesmo No caso então sim, é a Lulu Você falou, será Lulu? Você tava falando do Kragas? A igreja tava no outro, mas é Lulu Lulu aparece então na Pro Game ali A primeira escolha deles Tá muito forte mesmo no momento A única partida que ela não apareceu Foi o primeiro jogo que ela foi banida Então realmente é uma escolha que vem sendo ali Muito viável nesse momento O kit dela é muito completo Velocidade, muita proteção com duas habilidades Para um pouco ali o adversário caso Ela opte por utilizar ali, né Sua polimofia ao invés da velocidade do seu companheiro E agora a resposta é o Jayce do outro lado É um campeão muito forte pra cerco Acabou um do lado vermelho Fez essa escolha pra cerco E um 3-1, split push e cerco na verdade E vamos ver se eles repetem isso nesse terceiro jogo Na primeira partida não deu muito certo A volta foi com o Jayce Kha'Zix A primeira volta Já voltaram o Jayce Mas agora vão para o Rengar Tá aí então, Jayce Rengar É a escolha inicial da equipe da Kaboom Composição que tem o seu dano à distância O Rengar tem essa classificabilidade A partir do nível 6 Tem sempre essa visão ali De um dos jogadores da equipe adversária Pode fazer essa entrada em velocidade Um campeão que tem bastante dano Será um Lee Sin mesmo do outro lado? Terceiro campeão mais jogado do Zuon Durante o circuito desafiante Tirando o Rengar e Kha'Zix Foi o Lee Sin Então tá aí Lee Sin Então Lee Sin é a segunda escolha da equipe da Pro Game Interessante esse escolha nesse momento A gente sabe, claro Lee Sin é um campeão de alta mobilidade É um alto playmaker Ele pode desde os níveis iniciais ali Antes desse nível 6 Chegar com muita presença E bastante dano nessas rotas Precisa dessa utilização Porque a curva de crescimento do Lee Sin Tem uma queda do meio pro final do jogo Ele perde o seu grande impacto E aparece agora Ezreal nas mãos A equipe da Pro Game Bom, The Carry seguro ali para o Dunsor Ele tem escape Dano que fez as duas partidas de Ashe até agora O Zon que fez as duas partidas de Rengar Então muda um pouco do time da Pro Game Um pouco da zona de conforto dos seus campeões E a resposta para a Lulu É a Nami na mão do Rieven Para você ter uma fase de rotas Para bater realmente de frente com a Lulu Porque você vai ter bastante dano na Nami Vai ter cura com esse sustain Vai dar bônus de dano para o seu AD Carry Vai ter controle de grupo Tanto no teammate quanto na bolha ali no seu Ken Então gosto bastante dessa resposta de Nami Aí para cima da Lulu Ela vem ganhando esse espaço Como a gente estava comentando Você mesmo falou no primeiro jogo Ela acaba aparecendo agora na partida 3 aqui Da equipe da Kabum E retira a Camille Mais uma vez ali A Camille aparecendo com um banimento De novo Uma das principais campeãs do Sky Bart Também durante o nosso circuito desafiante Foi retirada É uma campeã muito mais Muito forte Então mesmo Com todas as mudanças de patch Desde quando começou o CBLOL Que estava lá no patch 7.1 Ela 7.1 7.2 Foi passando o patch Ela continuando aparecendo Porque já sendo banida E continuando sendo bem forte Ash então banida agora pela Pro Game Ash apareceu nos dois jogos Que tivemos até agora Não vai aparecer mais As duas partidas Foi jogada pelo Danzo Não teve grandes flechas Não acertou ali Muita coisa Para cima da equipe da Kabum Então agora A própria Pro Game Decide não jogar com o campeão Já tinha decidido antes Quando apareceu esses drills E também claro Não quer que a Kabum Traga ele Uma potência Uma utilidade muito grande Na composição E agora a Kabum Retira o Renekton Renekton então Fora de campo Vamos esperar 20 segundos Agora para o time da Pro Game O Sky Bart Que ainda pode vir jogar com uma Pop Para jogar contra os Antins Com o seu Jace Acredito ser uma escolha ok Tem o Nautilus também Para escolher Vamos ver o time da Kabum Tem agora Um pique de AD Carry E pode ser o Lucian Enquanto o Titão É fazendo um coraçãozinho Para a tela O Lucian que recebeu Pequenos Buffs No 7.5 aí E ganhou bastante força Principalmente para o late game Se tornando um campeão Com uma build diferente Na espada do rei E aí podendo ir para uma Força da Trindade Com um talão negro Um canhão Então com um ataque speed Uma build bem diferente Interessante Que deixa o Lucian Um bom duelista Para o late game Das partidas principalmente Em 7 segundos Agora o BK Para o game fazer sua escolha Parece que eles vão de Nautilus Mais uma vez Eles foram de Nautilus No jogo 1 Que foi muito bem executado Pelo seu jogador Na rota do topo O SkyBart conseguiu fazer Boas linhas de frente Com o campeão E eles realmente Vão trazer ali O Nautilus Como essa escolha E de novo O Talon aparece No jogo passado O Rumble dependia muito Desse roaming Para se fortalecer O matchup Contra o Renekton Pode ser desfavorável Para ele Caso ele tivesse uma proteção Ele poderia sim Depois criar um efeito Muito importante na partida Mas agora O Nautilus Tem independência Ele é muito resistente Consegue ter autonomia Na rota do topo Deixa esse Talon Talvez mais livre Para dar atenção A botlane É E se esse Gragas For a escolha Eu acredito que ele vai Para o topo E deixa o Titã Com o Jayce na rota do meio Mas não É a Fiora E é isso Vai ser Jayce na rota do meio E vai a Fiora Para os Antins Perfeito Agora vamos escutar O que a equipe da Pro Gaming Tem para falar Muito curto E a gente tem forma De fazer catback Com o EZ E com o Nautilus Com a Lulu Então tipo A nossa composição de novo A gente luta Na nossa visão A gente não toma flunk A gente não toma pick-off E a questão do Spirit Force Cara Como ele tem o suporte do Rengar Ela pode conseguir Tentar meter um V2 na gente A gente tem que A gente tem que setar Muito bem o nosso 3 Para a gente não deixar A Fiora ou Zon Como sempre? Sim E outra coisa Então vamos escutar O time da Kaboom Deixar o Lee Sin Campar a mid Top eu consigo ficar de boa É importante ficar dando Track do Lee Sin É importante a gente Não fazer play de novo Eu só preciso de visão dele Tem que ajudar o Titã Senão ele vai tomar no mid Eu não tenho como Fazer nada de pressa Ou nada de visão O que você vai fazer? Full Clear? Lembra de 3 campos Eu estou pensando Porque eu estou com medo De ele me fazer algum tiso Tá ligado? De novo Atenção nas side lanes Side lane e mid pressure É sempre vision Visão, pressão E depois ação As vezes quando Você puxa a primeira wave? Eles precisam justamente disso Eles precisam da visão Desse início do jogo Porque a rotação da Pro Gaming Logo de cara Vai ser muito mais intensa Eles tem campeões Que podem dar esse roam Muito facilmente O Lee Sin Chega com facilidade E o Talon Se desloca muito bem Então a Kaboom Precisa aguentar Nesse início Para depois revidar E o time da Kaboom Tem Nami Lúcia Na rota inferior Então é para você ganhar O 2x2 Se tem uma Nami Lúcia É para você partir para cima O foco não é a limpeza de minions Ou pressão de rota Que não é das melhores Nessa dupla Mas sim para o 2x2 Para bater de frente Contra o Professor E o Dan Vamos ver se o The Fox E o Riaven Conseguem para cima Desses Rew E dessa Lulu Na rota do Min Nós temos dois ADs Enquanto o Titã Vem com a exaustão O Goku estava com o Incendiar Para ser ainda mais agressivo Foi feita a inversão sim A Fiora vai ficar na rota superior Na mão dos Antins Para jogar contra Esse Nautilus E o grande ponto Que o Melão falou Que o Talon Aparecia bastante com o Ram Para ter um 2x2 top Principalmente muito bom Muito forte Vamos ver se com o Nautilus Dessa vez o Goku Consegue abusar bastante Desses ganks Já que o Nautilus Traz muito controle de grupo Perfeito Então Tixinha Está na linha para vocês Mais um jogo Da série melhor de 5 Um momento de desempate Até agora Um pro game Um também a equipe da Kabum E vamos ver quem sai na frente Nesse momento Só lembrando que Para a próxima temporada A próxima etapa Do CBLOL 2017 Nós já temos duas novas equipes O time da INTZ Gênesis Que subiu ontem E o time da T-Show Que foi campeã Do circuito desafiante Que garantiu a vaga No lugar do Remo Que foi rebaixado Então duas novas equipes Podemos ter uma terceira Depois dessa série Ou a Kabum Mantém aí O sua vaga No CBLOL 2017 E lembrando também Claro Além dessas duas chegadas Tivemos duas despedidas A equipe da Remo Brave Acabou se despedindo Do CBLOL Assim também Com a equipe da Operation Kino Que perdeu ontem Para a equipe da INTZ Gênesis Então é renovação Do cenário Novos nomes aparecendo Vocês ali que acompanham Pois é Então é muito importante Também Para a galera que acha Que o CBLOL É inalcançável Não Está aqui o desafiante Provando que todo mundo Pode conseguir chegar lá sim Lógico Se o time da Pro Game Vencer Eu ia falar Não são 15 jogadores Mas quase 15 10 jogadores novos Realmente novos Vindo aí para o cenário Até show Ninguém jogou o CBLOL Então 5 jogadores novos Ali garantindo A INTZ Gênesis Também está cheio De jogador novo Ali que não teve a chance De participar do CBLOL Então Tem muita gente nova Chefe A votação ainda A votação ainda é a favor Da equipe da Pro Game Mas diminuiu Drasticamente Foi para 56% Só Acabou um reconquisto O amor de alguns Ali após esse empate Normal né Puxa a torcida Depois de uma vitória Bom Começo de jogo Então padrão Sem nenhuma grande invasão Nós vemos o Danaguardi Começando no bônus vermelho Com uma ajuda Dos Antins Enquanto o Sky Bart Não ajudou ninguém Ficou ali O Zoão fazendo sozinho A sua selva Já que ele começou Pela parte de baixo E teve a ajuda Do Ezreal e da Luke Os atiradores Retornam A escolha mais tradicional Que a gente costumava ver Da escolha Da lâmina de Doron Como primeiro item Não vem mais ali Com aquela espada longa Com as quatro poções Com as seis poções Então A gente vê esse retorno Dos próprios atiradores Com um pouco mais de segurança Mas ao mesmo tempo O Lucian De novo essa troca no meio Meu amigo Goku e o Titã Não cansam de fazer isso É o estilo dos dois Ali parece uma solo kill Jogando fila ranqueada Ali né O Goku e o Titã Tentando garantir Realmente esses abates Mas são dois duelistas São dois campeões Fortes para esse 1x1 E quem conseguir sair Um pouquinho na frente Vai para o All-In Vai para tentar sim O abate E como eu estava falando O The Fox tem mais capacidade De conseguir entrar Rapidamente com esse dano O combo da lentidão Que ele vai ter Da bênção da Conjuradora E olha o Zoão Querendo abate nível 3 Acerto da Sônica Vai para cima do Titã Já isolado mais uma vez Conseguiu sair muito Bem o Midlander Acabou Sim, uma boa martelada Ali né Do Titã Para expulsar o Zoão Próximo O Zoão estava com o Double Buff Então o dano do Vermelho Ajudaria bastante Até poderia forçar O Flash Do Titã O SkyBart Com bastante vida à frente Os Antins tendo Tomar um pouco de cuidado Para não ser pego Pelo controle de grupo Ali do Nautilus E os Antins Vai farmando De maneira recuada Lá na rota inferior Também pressão Da dupla do time Da Pro Game O Danzor e o Professor Vão avançando a rota Com o seu Ezreal E a Lu Antes dessa primeira volta A base É bem comum Que o Ezreal Faça isso Ele aproveita a sua pressão Os disparos O Lu Vai contribuir Com lançar a Porpurina Para causar dano Em cima dos jogadores E adversários O problema todo Para eles Se torna Depois da primeira volta A base E aí O Lucian Vai voltar Com mais poder de troca Vai vir com mais agressividade O Danzor Vai vir com Lágrima da Deus Vai precisar Estacar isso Um pouco mais Então Dá mais liberdade Para o Defox E o Rieve Pelo menos em tese Tentar ir para cima Do Danzor E o Professor Garantir essas eliminações É mas é uma Nami E um Lucian Eles tem bastante poder de troca Sustém na Nami Bônus Então O Defox E o Rieve Tem que tomar bastante cuidado Já que eles tem Realmente um 2x2 Ok para partir Para cima de um Svil Que como você bem falou Não tem tanto dano O Zon vai invadir a selva Junto com o Sky Bart E pode dar de cara Com o Danaguar A Danaga Por ele fazendo aquela rotação Não teve visão Agora ele consegue estourar Por ali A visão em cima Da equipe da Pro Game Mesmo assim Ele não sabe da passagem Inimiga Agora sim Ele vai ter visão Dos vão se aproximando Enquanto que o Sky Bart Voltou para a rota Ele vai ser fechado É que Nossa Quem vai ser fechado É o Sky Bart Pode ter um gank Do próprio Danaguard Para cima dele Chepe Mas por enquanto Ele não vai para cima Porque olha o que ele fez Os Antins Olha o que ele fez Em pouquíssimos segundos No meio de novo A troca acontece E o Titã Na hora Gastou a exaustão O Goku já estava com vantagem De vida Só não pode ir para cima O Goku já estava com vantagem Garantiu o primeiro dano Para cima do Titã Então o Titã Sabia que se o Goku Fosse para o All-In Ainda mais com esse incendiar Ele seria eliminado Então já garante a exaustão Já puxou ali os Antins Nossa Acerta os Antins Mas ele não conseguiu Conectar a Onda Sônica Não deu para ir para cima Com isso os Antins Conseguiu ainda ficar ali Com vida nessa rota do topo Escapou na hora certa Ali os Antins Da Onda Sônica Se não teria um dive Poderia ser abatida Lógico Debaixo da torre É um pouco complicado Mesmo assim os Antins Saiu muito, muito bem E vai farmando recuado Mas vai sofrendo Bastante na mão do SkyBat Com esse dano do Nautilus No começo do jogo Pois é O Nautilus nesse início Consegue sim Segurar essa fiora Ela precisa de um crescimento De itens por ali Para se sentir uma insegura Mas olha só Faltou mana também Agora com o SkyBat Está com pouquíssima E está lá First Blood da Kabum É do Zantins A gente acabou de falar Que ele estava sofrendo E aí ele abusou bastante Dos pontos fracos ali Do SkyBat Que estava com pouca mana Estava muito avançada Sem as suas habilidades No tempo de recarga também Então Muito complicado Para segurar O dano no duelo O Zantins garante First Blood para o time da Kabum Está aí então Conseguiu esse primeiro abate Em cima do SkyBat Ficou com quase nada de mana O Nautilus é muito dependente Das suas habilidades Para conseguir fazer Esse trabalho que ele faz na rota O escuro o tempo inteiro Para ele aguentar essa troca Então ele devolve um dano Que ele não recebe Na mesma proporção Mas sem mana Ele não pôde fazer absolutamente nada Acabou sendo alvejado ali Pelos Zantins Que conseguiu abrir o placar Para a equipe da Kabum Lá na roda inferior Continua sofrendo muito O DeFox e o Rieve Não conseguem farmar 49 50 Agora a 36 Debaixo da torre E o poke do Dunsor Com o poke do professor Atrapalhando demais a vida Do Lucian Do DeFox Encontrando muitas dificuldades Do farm Ficar 52 2x41 Então 11 minions Na frente Nós temos o replay O Sky Bart Com pouca mana Usa a última habilidade Para dar lentidão Mas aí Nessa perseguição Não tem muito o que fazer Os Zantins tentam dar um flash Para ficar do lado E estourar a marca O flash do Sky Bart Um pouco atrasado Tinha que ter dado o flash Ao mesmo tempo Dos Zantins Para ganhar essa distância Mas não foi suficiente Pois é Abusou Estava com pouca mana Ficou muito a frente O Zantins sabia Que na troca Lei de ataques Ele poderia sair favorecido Não cogitou duas vezes Já foi para cima E garantiu a sua eliminação Importantíssimo para ele Que estava atrás No farm Ainda está Mas mesmo assim Já volta com o Fago Em suas mãos Então com isso Ele vai poder Aplicar ainda mais pressão A esse vídeo do Sky Bart Já que ele vai ter Ali a sua velocidade aumentada E pode continuar Essa perseguição Aqui na rota inferior Nós continuamos Com a pressão do Danzor E do Professor Devox e o Rieve Tentam sair utilizando Bem as suas habilidades Um nível na frente Para os Zantins Está tankando muito O Minion Apanhou bastante Ali dos Minions É com isso Tem que tomar cuidado E na rota do meio O Goku agora Que segue com pouca vida Falar um tanto De auxiliar o Titã Por ali Para dar uma tranquilidade Para ele Porque ele poderia ser pressionado Mas a equipe da Pro Game Não acha esse espaço Tentou com o Zoan Logo no início do jogo No nível 3 E nada mais após isso Agora sim o Zoan se apresenta O Titã continua Para cima dele Para ter eliminação O Goku garante o abate O Danagorn vai na distância Da torre O Goku ainda pode fazer Entrada No flash e gasto Mitológico O Goku Double kill Para ele O Danagorn estava Com metade da vida Achou que conseguiria Esse engage Para cima do Goku E esse abate Mas ele entrou Na distância da torre Tomou o hit da torre Todo o dano do Talon Dois abates Na mão do Goku Dois abates Importantíssimos Uma grande chegada do Zoan Um grande ultimate dele Para cima do Rengar também E o vacilo do Titã Que foi para cima Acabou sofrendo Todo o All-In Não tinha como escapar E foi eliminado Tá aí então Uma boa jogada O Goku soube aproveitar Muito bem a sua distância Logo no início Ele causou bastante dano Voltou na hora certa Garantiu a eliminação Depois olha só Aqui no topo Ele cancela a carga De profundidade No reposteio Por ali O Sky Bart Não pôde fazer muita coisa Obrigado a recuar Mas ele também Fez os Antins recuar Foi para o lado certo Ficou encostado na parede Então não tinha muito Como os Antins Tirar um dos seus pontos fracos Para estacar Estourar o ultimate E recuperar a vida Dos Antins Então acaba sendo Ulti por ulti Exatamente Gastaram seus ultimate Por ali Os PS ainda não voltaram O Zoan se apresenta Mais uma vez Na rota do meio Ele que foi crucial Para aquela eliminação Em cima do Titã E também do Nanaga Acontecer há pouco tempo atrás A Pro Game agora Tenta aumentar o seu ritmo A vantagem de ouro É um pouquinho superior Para eles até esse momento Não tivemos torres destruídas Os objetivos Intocados na partida Até agora E agora o Titã sem flash De novo Se torna uma grande ameaça Para o Zoan chegar E dar um seu combo Ultimente Chutar o Titã Em direção ao Goku E o Goku conseguir Mais um abate Lá no topo A briga continua Entre os Antins e o Sky Bart O Sky Bart está conseguindo Devolver um dano ok Para cima dos Antins Mesmo assim Já joga de maneira diferente Como já que perdeu Um x 1 uma vez Tudo bem Está valerão mais baixo Sem money etc Mas tem que jogar De maneira diferente Com toda certeza Tem que ficar atento por ali Não está com inter defensivo ainda Somente uma coraça de pano Então não é muita coisa Ele não pode oferecer Muita defesa Em relação aos Antins Que vai se fortalecendo Cada vez mais Vai buscando esse ataque E ele busca agora A assistência do Zoan Que vem subindo E pode funcionar muito bem Esse combo Acerta tudo Para cima dos Antins E tenta sair ainda Não tem flash Na verdade tem sim Já voltou o flash Dos dois jogadores Mas nem precisa Teve a cobertura do Dona Gorn Utiliza ali seu dash Passa e vai para longe Da equipe da Pro Game Na rota do meio O Goku contra o Titã Já passa a maré violenta E o Goku tem exalção Para cima dele Vai pular pela parede Está em segurança Conseguiu sair muito bem Mas um erro do Zoan Na rota superior Ele tentou adivinhar Ao lado que os Antins Iria fugir Ele colocou a sentinela E foi para cima Para dar o chute Só que os Antins Foram para baixo Ele tinha que ter esperado Os Antins correr E aí sim Persegue e consegue o ultimate Para garantir o abate Em cima da Fiora E com isso Os Antins saiu com vida Perfeito Está ali todo mundo agora Agora se aproximando Dessa rota do meio Lá em cima ainda Os Antins e o SkyBart Permanecem nessa troca Voltou para baixo O SkyBart Tentativa agora do Romin O Goku quer buscar o Rieve O professor já encontrou com ele Garante um pouco mais de tempo Atravessa mais uma parede Belo Flash gasto Na hora Sai ainda com vida Os jogadores da equipe Da Kabum Porém a pressão pode continuar O Zoan Acerta um lindo Ultimate Garante eliminação E com isso Quatro jogadores da equipe Não Cinco jogadores da Pro Game Vão em direção Alguém precisa ir para o topo É uma Fiora Ele destrói a Toy Rápido também E esse alguém é o Goku Talon também Talon, desculpa O Nautilus também está dando Recal do SkyBart Vamos ver se os dois Chegam ali para defender Tem Dragão da Montanha Dragão importantíssimo A Pro Game tinha vantagem Numérica para esse dragão E já inicia Com o Zoan Enquanto isso Os dois jogadores Já estão indo parar Os Antins na rota superior Olha, está descendo Danaga por ali Ele pode chegar nesse dragão A qualquer momento Tem visão da aproximação Do Professor Agora o Danzo vai se unir Aos dois Para tentar a execução Desse dragão O Danagorn Vai tentar se aproximar O Professor está guardando Ali o Polymorph Para evitar a aproximação Do Danaga Mas nem precisava Está ali então Dragão da Montanha Da Pro Game Grande chamada Do time da Pro Game De novo do lado azul A Pro Game acelera o jogo Consegue uma rotação Para o bot Não foi nem um dive Que estava entre as torres Ali O abate em cima do Rieve Que foi o espaço necessário Para eles conseguirem O First Break E o primeiro dragão do jogo Com o bônus da montanha Importantíssimo Vantagem do Goku 3 barra 0 Gente em Killing Spree Olha essa vantagem de ouro 400 em 12 minutos Realmente está conseguindo Se distanciar bastante Fora isso As rotas em geral Estão bem para eles Os AD Carries Também tem uma boa vantagem Para o Danzo Em relação ao The Fox Nesse momento São quase mil de ouro Vantagem 700 por ali Realmente a equipe da Pro Game Já começa bem nessa partida Vai conseguindo editar esse ritmo O ouro vai se distanciando O Sky Bart Nem precisava ter completado Aquele teleporte Ele poderia ter cancelado ali Porque a Pro Game Poderia fazer facilmente Aquele objetivo Ele não contribuiu Com eliminações Com a destruição da torre Às vezes assim Ele acabou indo até o final E olha os Antins agora Tem aproximação do Zoão Será que eles vão tentar alguma coisa? Não vão tentar Porque o Sky Bart Já errou a âncora Ele deu a âncora No começo ali Acabou errando Mas quem responde é a Kabum Lá na rota inferior Vai invadindo Vai conseguir esse roubo Do bônus vermelho Fica na mão do Danagorn Com o golpear E tem a vantagem Para tentar destruir Essa torre da rota inferior O Esvil e a Lulu Estão por ali Mas olha os Antins E o Sky Bart Estão livre na frente Pois é A troca já vai acontecendo Mais uma vez Mas ao mesmo tempo Que roubou o vermelho Para o Danagorn O João fez a mesma coisa Na selva da equipe Da Kabum Então ficou roubo de vermelho Para os dois lados Ninguém vai ficar prejudicado Por experiência Ou pelo próprio bônus em si O João ainda não subiu Aquela troca de Sky Bart E os Antins ainda persiste Por ali Poderia dar um pouco mais Assistência ao caçador Da equipe da Pro Game Para o Sky Bart Mas por enquanto Eles não vão se arriscar Sky Bart não tem muita mana A onda de Minions Vai sendo destruída Pelo Desculpa Os Antins não tem muita mana A onda vai sendo destruída E olha o João chegando Muitos pings O Talon está subindo E a gente sabe que o Goku Chega muito rápido Porque ele vai passando as paredes O João foi Acerta onda Sonic Pode conectar Acertou muito bem Aquela âncora A carga e profunda Não tem mais imposteio Vai subir O Goku tem a vantagem Pode ter a eliminação E ele fica com mais um Enfurecido no jogo Midlane da Pro Gaming E dessa vez Os abates do Goku Estão transformando em objetivos Ele sobe Pega o abate nos Antins E torre para o time da Pro Gaming Duas torres a zero Deixa ali O gol de olho inteiro Para o Sky Bart Muito bem jogado Pelo time da Pro Gaming Rotacionado pelo João Que está colocando Uma velocidade incrível Com o Solu e sim também Precisa Precisa E está fazendo É como a gente estava comentando O Lee sim tem uma importância Muito alta Nesse início de jogo Nessa transição E olha aqui embaixo Agora ele está sendo perseguido Todo mundo para cima dele Para a translocação Arcana Consegue sair Consegue sair Com vida Maré violenta Perseguição era do Goku Ele já se aproxima O The Fox pode ser o alvo Todo mundo vai correndo Três jogadores contra dois E mesmo assim A Kabum não compra a luta Não dá Não dá para comprar O Goku está muito forte Ele vai para cima Vai ter ultimate Ele ainda continua Olha esse dano Exaustão gasta Passa a barragem Incendiária Cura Eliminado Alguém segura O Goku Está crescendo demais O jogo O Dunos já chega Para auxiliar Mas nem precisa Cinco a um Desses cinco abates Todos são do Goku Chama o Vegeta Chama o Majin Bu Chama alguém Para parar Porque o Goku Está impossível Olha o Titã Olha a tentativa Tentativa de neutralização E vai cair Não tem muito o que fazer Ganha espaço agora Passa pela parede Isso é impossível É incrível O que o Goku Está fazendo E ele sai com vida É sensacional A fuga pela parede do Goku O Titã Deu a win Deu um flash Ainda Para desviar Das habilidades do Goku Podia ter guardado Esse flash O Titã Não sei se seria necessário Realmente o flash Para sair de uma habilidade Ali do Goku Mesmo assim Sai com vida 5x1 para o time da Pro Game O Goku 5x0 Meu amigo Chamou a nuvem voadora E vazou Saiu dali o Goku Com tranquilidade A Kabum Não consegue neutralizar A mid lane da Pro Game Que partida do Goku Vem conseguindo Como você falou Distribuir essa vantagem Pelo mapa Está sendo essencial Ele busca no topo Ele busca na rota inferior Fez um bom trabalho no meio Está conseguindo lidar Muito bem com isso E agora aproveitar isso Lógico A equipe da Pro Game Para tentar ganhar ainda mais vantagem A lente do professor Ele não pegou a sentinela Agora ele coloca Uma sentinela de controle E consegue a destruição A vantagem é inteira Do time da Pro Game O recurso Está todo na mão do Goku Ele está com Concentrado todo o ouro Mas como você falou Ele ajudou o time A conseguir duas torres E um dragão Então olha o objetivo Que ele colocou na mão Do time da Pro Game Um mapa Agora Vai para um 3x1 Faz split push Quem vai parar esse split dele Não tem ninguém forte o suficiente Para realmente Combater Esse talão do Goku Ele já está um nível Na frente do Titã O Titã não tem exaustão E não tem flash Está morto Olha Já foi para cima Se alcançar É complicado Mas ele conseguiu utilizar Por ali A Suiomus Vai em direção A sua torre Fica em segurança Aproveita agora O equipe da Pro Game No meio Dando-se no alvejado Ele pode ser eliminado Ótimo O crescimento virente Sai da maré violenta Na mesma hora Olha a chegada Do Zoão Bela folha do dragão Para cima do The Fox O promissor Obrigado a sair Persegue-se Para cima dele E eliminação em sequência O Do Zoinho Daquiabate Para cima do Rieve Tem muita mana Para gastar Tem muito dano Para causar Ainda continua Chegou o Goku Acabou a brincadeira Caiu um Caiu dois Caiu Todo mundo Acabou Um começo atrapalhado De luta No time da Pro Game Olha o Sky Bart Não consegue encontrar O Goku O Titã Começou muito atrapalhado Todo mundo errou tudo Ali o Zoão Deu um chute Errou a Onda Sônica O Danzor Errou A traducação arcana Foi para frente Tomou todo o combo Do The Fox Mas foi muito bem Consertado Pelo time da Pro Game Quando chega o Goku Chega o Sky Bart Eles tem que correr Para um lado O time da Kabum É fechado Morrem três jogadores E eles perdem Duas torres Vamos ver se cai Essa tier dois Vai cair sim Tem muito tempo Para comprar Por ali O Titã Não conseguiu Ir nos Minions Ele acabou disparando Nos jogadores O Sky Bart Fez a proteção Lá em cima Os Antins compensam Com a torre tier um Porém são quatro torres Da Pro Game Encontra um A torre da Kabum Sendo que a Pro Game Já chegou em T2 E olha o que eles já fizeram Com o mapa Tá com domínio de visão Da equipe da Pro Game Mas antes disso Replay Ó Esse E Essa traducação arcana Do Danzor Matou ele Ele foi obrigado De dar um flash Foi obrigado Os professores da ultimate O The Fox Continua a perseguição O Zoão chega até bem Mas ele erra a Onda Sônica Passa a barragem Ele acende ela errada O professor vai acabar morrendo Mas o Danzor Causa muito dano no Rieve E aí Chega o Nautilus O The Fox É obrigado a correr Chega o Goku também Ele vai matar o Rieve E o Danagori Fica ali pra pagar contas São três abates Rápidos Pro time da Pro Game Pois é A equipe da Pro Game Consegue conquistar As eliminações O espaço de mapa Os objetivos A gente já volta com a Kabum Sabendo que a equipe Da Pro Game Tinha espalhado visão E eles negaram isso Antes do replay Tinha muita centralidade Da equipe da Pro Game E agora tem muitas De controle da Kabum Dentro do seu próprio território Pra evitar aproximação O Sky Bart Vai sendo perseguido Por dois jogadores Sai muito bem da bolha Tá muito resistente já Ele fechou somente Itens de defesa física Por ali até esse momento Até porque Só tem dano físico na Kabum É Só a Nami ali De poder de habilidade O resto todo mundo Com dano físico Fica fácil Pro Nautilus buildar Fica muito fácil Pro Nautilus construir defesa Quando todo mundo Tem o seu dano principal Sendo um dano físico Do lado do time Da Kabum Mais um dragão sendo feito Pra Pro Game E é O Dragão das Nuvens Pois é O Dragão das Nuvens Agora aumenta Essa velocidade Deslocamento Da equipe da Pro Game Já era um ponto Muito forte Com isso então Se amplifica de um jeito Muito, muito, muito Intenso mesmo A Kabum Vai ter que tomar cuidado Com isso A equipe da Pro Game Já vai dominando A selva inimiga Basicamente O território deles Combina bem pro Goku O Dragão das Nuvens Pois é Já tem a nuvem voadora Ele vai aumentar isso tudo Vamos ver se ele consegue Ser mais impactante Ainda no jogo Bom Faz um split push O 1-3-1 O time da Pro Game Goku na rota inferior Três jogadores na rota do meio E o Zantins É o cara pra segurar O Sky Bart Na rota superior Tanto que é o único Que tá um pouco avançado E ainda pode ser fechado O Zantins pode ser encontrado Agora Não tem visão dele E a equipe da Kabum Tem uma boa sentinela por ali Ele pode passar a parede Do Covil Vai tentar o Zuan Encontrar o Zantins Ele já sabe da presença Do adversário Tentou alcançar a Fonda Sônica Consegue chegar por ali A perseguição ainda continua Pode ter ultimate Em qualquer momento Mas vem chegando Na Gorda E ele desiste da perseguição O Zuan tava tentando Beitar ali né Com que o Zantins Usar suas habilidades Pra ele poder dar ultimate Na certeira Não conseguiu O Zantins vai ser Obrigado a dar recal Vai voltar pra essa rota superior E defender Mas a pressão inteira Da Pro Gaming O Arauto já se mata Ali E vai dar espaço Para o Barão Enquanto o Goku chegou Olha o Goku na backline Criando espaço Pra Pro Gaming Se aproximar E garantir essa torre Brilhante jogada Conseguiu fazer Essa leitura muito bem A Kabum se afasta o suficiente Pra Pro Gaming Conseguir mais uma limpeza de rota Não tem mais torre O topo Foi o que você falou Ele não precisa nem entrar Ele ativa a Yuma Passa pelo lado Já dá o zone necessário A Kabum não sabe Se ele vai dar o engage Se não vai Então a Kabum não pode Dar esse passo a frente Pra tentar defender Quinta torre destruída Segunda da rota superior O mapa está bem exposto Para o time da Pro Gaming Na parte de cima principalmente E tem um controle legal De onda de Minions Da rota inferior Já que o SkyBash Está indo lá Para empurrar Pois é né Pouco tempo atrás O Titã estava lá Tentando segurar Essa onda de Minions E empurrar em direção A torre adversária A torre Tier 1 ainda Lembrando Que a Kabum só levou A torre lá de cima Dos antins Depois de uma troca Por T2 Então realmente É um momento complicado A Kabum não tem Muita resposta no jogo A Pro Gaming vai disparando Eu quero Dá para ver o ouro Do Goku Dá para ver o ouro 9.200 a 6.720 minutos É incrível Tem 2.500 de ouro na frente É muita coisa É muito, muito ampla Ele está muito forte Nesse momento Ele não está com medo De entrar Nas partidas anteriores Ele fazia uma entradinha Às vezes causava um dano Era obrigado a ultar Para ganhar um pouco Mais de tempo A sua equipe Fazia cobertura Agora ele só vai Tinha uma Cassiopeia Tinha uma Lulu Era muito complicado Para ele entrar realmente Ele tinha Tinha muitos atributos Fáceis de parar Agora tem o Anami A bolha você consegue desviar Não é igual a polimofia da Lulu Que é muito fácil de acertar Não tem a Cassiopeia Para dar ultimate Não tem miasma Que atrapalha Então está muito mais fácil De ele encaixar esse tal Com toda certeza Ele está aproveitando isso muito bem Fez a leitura E consegue ali Passear em cima da Kabum Olha o dano recebido Já pelo Rieve Ele usa a cura Mas antifluxo Para se manter ainda em jogo O professor também perde Quase metade da vida Lá embaixo O Sky Bart Vai empurrando em direção Os Antins Agora a vantagem é Do Sky Bart Ele tem um nível à frente O Zoão é pego na selva Mesmo assim É o Danagorn Que gasta o flash Por quê? Porque o Goku apareceu O Zoão foi pego O Danagorn Já colocou a sentinela Foi atrás para dar o chute O Danagorn Já ficou com medo Um flash pela parede E escapou O time da Pro Gaming Continua com a pressão Dentro da selva O Danagorn já chegou Num ponto que vai machucar Bastante com o Sipou Com esse disparo místico Aí do Ezreal Enquanto o Goku Continua na rota superior Empurrando Pois é Lá embaixo a troca Vai acontecendo também Os Antins e o Sky Bart O Sky Bart já desiste Ele até entrou um pouco na selva Os Antins Foi em perseguição Opa, Barão Barão, Barão Será que está lá Iniciado pela equipe Da Pro Gaming Tem teleporte Os dois top players Tem visão agora A equipe da Kabum Eles podem permanecer Ainda fazendo o que eles fazem Eles não querem sair dali Por isso tudo com metade da vida Vem enxergando o teleporte O Sky Bart Passa a maré violenta Já chega pra ele também O Titã pela rota do meio Vai tentar se aproximar O Professor não precisa sair O Professor não tem muito o que fazer Ele pode ser eliminado O Sky Bart vai segurando Ganhou o tempo Entrou o Zoão Entrou o Dudu Chegou O Goku A brincadeira acaba Já tem eliminação do Titã Pode cair ainda mais A equipe da Kabum Vai tendo retirada É difícil conseguir sair com vida O Sky Bart precisa acertar Agora essa âncora Segurar alguém Ele erra Mas a vantagem ainda é da Pro Gaming Enquanto o Zantins Abdicou de lutar Pra ficar destruindo a Tier 1 Da rota inferior A Pro Gaming leva a luta O Sky Bart não tem teleporte Mesmo assim Os 4 jogadores Vão em direção a Tier 3 Vai cair O foco é no inibidor Zantins, meu filho Tinha que ter ajudado seu time Pois é A decisão foi péssima Ter um por inibidor Da rota do meio Não dá Não dá Ele tava muito longe Dessa Tier 1 Ele só levou A Tier 1 nem encostou Na Tier 2 E não vai encostar Porque o Sky Bart Tá um nível na frente E já chegou pra defender Se ele tá lá na base Pelo menos Só de ele aparecer lá Pode ser que a Pro Gaming Não tivesse tentado esse a win Ele não precisava lutar Mas só de ter alguém No 4 contra 4 Próximo inibidor A Pro Gaming não ia dar esse a win E o Zantins foi pego Olha o Zantins Nesse 2 contra 1 O Danagorna foi primeiro E ele continuou Na sequência a cair Isso é óbvio O Titã garante o abate O Danagorna foi primeiro E ele foi na sequência Com a proteção Foi bem que adivinha ali O Danagorna sabia Que ele fugiu pra aquele lado E aí ele foi ao mesmo tempo Ele foi com diferença de segundos Pouquíssimo ali E mesmo assim foi eliminado O Zantins Eliminação então Da equipe da Kabum Essa tava fácil Tava tranquila pra eles É só a terceira do jogo A equipe da Pro Gaming Já invade a base inimiga Tem super minions Na rota do meio A pressão é natural Eles vão continuar Fazendo exatamente isso Dominando o mapa Expandindo o seu jogo Dominando o território Com a visão Com as rotações As rotas estão todas A seu favor Eles conseguem manter o jogo Sempre pressionado Da equipe da Kabum Porque eles criam Zonas de ameaça A Kabum Se sai pra defender Alguma dessas rotas Abra espaço pra um barão Se eles for lutar Contra um barão Contra a equipe da Pro Gaming As rotas empurram E chegam na base São decisões complicadas É o time da Kabum Como você disse Tá com uma situação Muito complicada De Sky Bart Encontra com o Zantins Tá com nível à frente Causa um pouco de dano Ótimo riposteio por ali Segura o avanço de Sky Bart Vai recuando Tá chegando o Danza E o professor Então se ele toma Esse controle de grupo Ainda tinha o teammate do Nauti Mais um controle de grupo Seria bem complicado O dragão da montanha vai sendo feito O terceiro dragão elemental do jogo Que vai ficando na mão da Pro Gaming Segundo o bônus da montanha Se torna ainda mais fácil Pra Pro Gaming destruir essas dois Cheap e conquistar o barão daqui a pouco Mas é Agora o jogo da equipe da Pro Gaming Se torna muito mais tranquilo Sky Bart já se aproxima por ali Com sua equipe Eles querem mais uma torre tier 2 É a última torre de rota Da equipe da Kabum Carga de profundidade pra cima do Lúcio Todo mundo recua Flash já é gasto Muito bem utilizado Os recursos pela equipe da Pro Gaming Obrigam a Kabum A recuar E com isso o mapa fica tranquilíssimo A equipe da Pro Gaming Libera mais espaço Mais rotação Mais domínio de objetivos E quase que o Zoan entra Porque se pega essa onda Sônica no Titã Ele tinha espaço pra entrar E dar o ultimate Expulsar alguém do time da Kabum ali E conseguir mais um abate pra Pro Gaming Mesmo assim Como você bem disse Muito bem jogado Um bom ultimate do Sky Bart Ultimate do Dunzor também Criaram zona e criaram pressão Barão de novo Iniciado pelo time da Pro Gaming Pois é Já fazem essa entrada A visão que a equipe da Kabum tem Era aquela ali Sendo limitada pelo Sentinela de controle O Barão já já vai cair Será que o Reef vai fazer um milagre Ele vai tentar alguma coisa Passou o Maravilha E tá ganhando um pouco mais de tempo Meve roubou Acabou um executo O roubo com o Titã A distância O que é isso Pro Gaming? O Titã consegue um disparo Chocante na cara do Barão E consegue um grande roubo Esse bônus vai ser muito importante Pra Kabum ganhar o tempo Pra respirar o jogo E tentar voltar a partida Pelo menos com ouro Ali Porque já em objetivos Tá muito atrás Dá pra respirar agora Vai ser um Barão Completamente defensivo Porque o jogo é todo De pressão na Pro Gaming Então eles vão tentar usar Esse Barão Pra segurar o avanço da Pro Gaming Claro E se der sopa ali Eles levarem também Uma Torre Tiarum A última que falta A equipe da Pro Gaming Que é essa na rota do meio Porém tem Super Minions por lá Então dificulta um pouco Acabou conseguir esse objetivo Muito bem jogado pelo Titã Um vacilo do time da Pro Gaming Não pode ter roubo de Barão É muito complicado Porque vem de muito longe Eu sei Dá bastante dano Mas não pode Tem que combar bem O dano dos 5 jogadores Do caçador É um dos lados E olha os antins pegando Já fala Olha só agora Sem a Fiora Poderia ser um momento importante Na equipe da Pro Gaming Ela pode ser eliminada A qualquer momento Um bom crescimento virente Ótimo reposteio Continua com vida É o Zoão Que eliminado A Uta vira É tolando a Kabum Recupera essa vida A carreira de Sango Chegou agora o Sky Bart Jogando todo mundo pra cima Olha o Goku chegando A Uta pode virar Vai pôr em todo mundo Sky Bart tinha eliminado O Goku sozinho Não pode virar isso completamente É um Double Cube Pro The Fox A Pro Gaming é dizimada Pela Kabum O Zantin segurou muito bem Por muito tempo Ultou Foi pra cima Recuperou toda a vida necessária Pra dar tempo da Kabum chegar E garantir 3 abates O bônus do Barão Ali ajudando também Os Minions que estavam próximos Grande, grande luta da Kabum E aos poucos Eles vão voltando Pois é A força da equipe da Pro Gaming É o Goku Eles quiseram lutar Sem o seu Midlaner E deu no que deu Uma ótima virada da Kabum E vamos acompanhar de novo Tá aí o Barão Um replay Barão 4 mil 3 mil de vida Tinha visão O Riev vai ultar ali Também pra ajudar Nossa Pera aí A onda da Nami Cancelou o ataque resonante Do Zoão Eu não reparei Não posso realmente Porque o combo do Lissin É você dar o segundo Ataque do Q Junto com o Golpear Pra dar esse combo de dano Mas ele tomou um Nock Eu perdi Eu não sei se foi isso Que cancelou E às vezes foi isso Que não deu dano necessário Pra ficar com o Golpear Na mão do Zoão Eu vi que caiu o Golpear E ficou com pouquíssima vida E o Sparuchocant explodiu o resto E se eu não me engano Era nesse tempo O Golpear bate o Zoão E aí consegue o Barão Se foi isso Riev, meu filho Parabéns Pois é Se foi isso A jogada foi do Riev Não foi do Titã não Depois a gente confere Melhor esses melhores momentos Porque pode Estranho a qualquer momento Agora aqui na Rota do Meio O bônus do Barão Ainda tá ativo ali Pra equipe da Kabum O Zoão pra lateral A equipe da Pro Game Se divide com 1-3-1 Mesmo com o Barão Contra eles Sim, esse bônus do Barão Ajuda bastante O time da Kabum A empurrar O Danzo já perdeu metade da vida Chegando o Rengar Pelo lado Pois é O Danagorn aproveita Quer zonear ainda mais Mesmo assim Não cai O Goku sozinho Completamente sozinho Teve que utilizar O seu salto A parede E ultimate Pra sair com vida Olha só Vem chegando lá por baixo Agora o SkyBart Mas tá muito longe Ele veio de muito longe Não tinha nenhuma sentinela Muito avançada E muito próxima Do time da Kabum Então o teleporte dele Foi como você disse Muito longe Distante Pro Game Ainda tentou Buscar o Maluto O Zon tava querendo Um combo ali Entrar Mas não encontrou O melhor espaço O Zon busca o Titã O Zon Agora recebe crescimento Virente no meio de 3 jogadores O Goku tenta fazer essa entrada Kabum vai recuando O bônus do Barão ainda tá ativo Vai segurando o máximo que pode Mas olha a tentativa Do SkyBart Que passa em branco O foco é pra esse Inibidor Já acabou o bônus do Barão É um 5 contra 5 Mas os principais Ultimates da Pro Game Já foram utilizados Chefe Pois é Importantíssimo Isso O Zon acaba sendo pego Junto com o Goku Pode ser eliminado O primeiro que quer com muita velocidade O Goku vai ser o próximo O Zon em direção a ele Acaba sendo parado Ganha bastante tempo Pode ser eliminado E na sequência O SkyBart consegue sair Com vida Mas com pouquíssima vida ainda A Kabum protege a base E garante eliminação Tá difícil de matar o SkyBart Ele tá saindo com pouquíssima vida O Zon também é outro Tá difícil de ser eliminado Ali com a sua Fiora Saem os jogadores da Pro Game Saem com derrota na luta Já que o Zon foi eliminado Uma grande bolha do Rieve Pegou dois jogadores O Zon e o Goku Que obrigada a gastar o Flash Também pra recuar Porém o mapa Tava tão à frente da Pro Game Que as três rotas Tinham Minions avançadas E aí a Kabum Tive que sair da luta E eliminar os Minions Ficar segura Eles não podiam Transformar essa luta Em algum outro objetivo Já que não tem tantos objetivos Assim no jogo Parece também um momento De um pouco de afobação Da equipe da Pro Game Eles tiveram muita vantagem No jogo Eles tiveram praticamente O jogo nas mãos Eles limparam todas as três rotas Entraram na base da Kabum E mesmo assim Eles deram brecha Pra uma defesa Pra um retorno A Kabum tá sólida na partida A vantagem Claro, não vale a pena Somente falar de ouro Mas como a gente falou De todo jogo tático Que a Pro Game Tinha aplicado Do controle das rotas As boas rotações Dessa composição Que funcionou muito bem Até um certo ponto Dos roaming Mas a Kabum Retornou completamente Eles quebraram Toda a mecânica De rotação Da equipe da Pro Game Fizeram um bom barão E depois disso A Pro Game Meio que ficou paralisada Eles não conseguem Mais jogar da mesma maneira Sim, depois do roubo do barão O jogo tá sendo inteiro Da Kabum Eles ganharam uma outra luta Que conseguiram três abates O SkyBart foi Pegou Não Quase, quase, quase Pega o Riem por ali Momento de pressão Da equipe da Pro Game Mais uma vez E o SkyBart inibidor E a Kabum Vai ser obrigado a defender O Zantins tá lá na roda superior Vamos ver se ele chega Pra ajudar o time dessa vez Na backline Vem chegar um teleporte Agora é por trás Ele pode fechar Pode flanquear Já vou ter usado o teammate Por aqui O Titan pode ser eliminado O Minero que cai Não chegou ainda O Zantins Mesmo assim O Minero continua Vai demorando bastante De chegar Já tem eliminação Ele pode ser tarde Mas vai virar essa outra Virando no segundo Todo mundo Todo mundo pra cima dele E ficou fácil Tá bom O Kill do The Fox Sobrou o Rieve E a equipe da Pro Gaming Quer finalizar o jogo Tá chegando uma onda de Minions A Pro Gaming vai pra vitória Chefe E o Zantins foi lento de novo Demorou demais E deu um teleporte muito distante Inacreditável A Gabum segurou Duelou Mas não fez certo Na jogada crucial E a Pro Gaming Não perdoa 2x1 A série vai ficando boa 2x1 pro time da Pro Gaming Que está a 1 Ao passo Há uma vitória de entrar no Cevelo Mais um joguinho Mais uma vitória E a Pro Gaming Estará no Cevelo 2017 Segundo Split Vacilaço Da Gabum Estavam jogando tão bem Depois do Barão Conseguiram se recompor Defenderam Lutaram Eliminaram Venceram Todas as Shin Fights Depois do Barão E aí aconteceu Essa tristeira Demorou muito De voltar Os Antins Quando ele voltou Estava todo mundo morto Estou falando que a culpa É dos Antins ou não Pode ser uma chamada do time Que fez com que ele Ficou lá no topo Mas foram duas vezes Que ele podia ter usado o teleporte Podia ter ido Realmente ajudar o time Mas demorou Demorou bastante Vamos acompanhar então Os melhores momentos desse jogo Ver aí como foi Essa vitória da equipe da Pro Gaming Começo muito bom Para os Antins Ele conseguiu Esse primeiro abate Para cima do time da Pro Gaming E aí Começa o jogo do Goku E aí Começa a aparecer o Goku Primeiro com esse Double Kill Zoma chega bem Vai ajudar com o dano O Goku com o Incendiar Pega a Kill Depois o Danagorn Vai usar Ele usa as Boliadeiras Se não me engano Ele podia ter recuperado vida Com o W ali E garantindo o dano Mas ele usou as Boliadeiras Para deixar o Goku travado Nesse momento Já estava 5x1 A Gabum Buscava uma luta Um pouco favorável Um começo bom Para eles Já que o Danzor Tinha errado Mas aí Eles eliminam o Professor E são fechados Pelo teleporte do Sky Bart Todo o dano Do Danzor Com o Zoão E a chegada fatal Do Goku Para garantir mais 3 abates E o jogo Estava se encaminhando fácil Para o time da Pro Gaming Nesse momento Já estava ultra encaminhado Momento aí Onde a equipe É o que a gente está fazendo Contando aquele barão Eles largam E conseguem um Cadê os Antins Teleporta esses Minions Vem aqui para ajudar Para fechar Para bater no Sky Bart Não tinha ninguém Batendo ali nele Ele chega na torre agora Estava muito distante Olha o tempo Que a Pro Gaming demora Na rota do meio E olha o tempo Que ele demora Para destruir a Tier 1 Então a chamada da Kabum Não era para lutar Mas eles compraram Uma luta na rota do meio E compraram sem os Antins Então se não era para lutar Corre Vamos ver agora Vamos ver agora Não Não cancelou Não cancelou Mesmo assim Foi uma grande jogada Do Titã Um grande disparo chocante O que deu tempo Deu tempo para duas grandes lutas Do time da Kabum Essa foi a primeira Os Antins resolvem lutar Sai vivo Com bastante dano Chega com Rengar O Sky Barty ainda tenta alguma coisa Com os Ultimates Mas não consegue O dano necessário O Goku vai entrar Mas tem uma insta exaustão Que faz com que ele recue Para não ser eliminado Aí nós temos Mais uma luta Olha o teleporte Cadê? Olha onde foi Foi muito tarde Foi muito tarde Está aqui no meio Dava nos Minos ali É Teleporta no Minos Teleporta no meio de todo mundo Ele quis surpreender E acabou sendo Muito Quando ele chega Já tem dois jogadores mortos O The Fox Sem cura Sem nada Ele toma um polimorfo Ele morre ainda Na forma de bichinho E aí o The Fox Acompanha Paga a conta junto Double kill Quatro abates E vitória Do time da Pro Game Tá então A Pro Game consegue Dois a um Em cima da equipe da Kabum Um jogo suado Um jogo tenso Claro A Pro Game conseguiu vencer Desde o início Controlou O Goku voou Nessa partida Conseguiu realmente Conduzir a sua equipe Mas depois a Kabum Surpreendeu Isso mostra que Ainda tem muita possibilidade Nessa série Claro Está tudo muito em aberto Porém A Pro Game com aquele passinho Aqui dentro do estúdio já Pois é Então Tá aí Dois a um Um passo Da Pro Game Conseguir a sua vaga Do CBLOL E a Kabum Precisa ralar Hein Dócio Pois é